CAPÍTULO 826 AMEAÇA He 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 he, diante do frio sarcasmo de Jasmine, Flor da Lua não só não ficou com raiva, mas sorriu com ternura e estreitou seus encantadores olhos em Yunte por um momento. Torcendo a cintura como uma serpente de água, ela apareceu na frente de Jasmine com uma velocidade comparável a teletransporte. Sua Alteza, não só sua aparência permaneceu inalterada, mesmo seu temperamento não mudou no mínimo. Alguns anos atrás, pensávamos ter encontrado um infortúnio. Meu rei estava deprimido por um longo tempo, você sabe. Deprimido. A frieza e o ridículo podiam ser vistos pelo rosto de Jasmine e seguindo depois, a luz em seus olhos escureceram. Como você me achou? H.M. Flor da Lua acariciou levemente os lábios com o dedo fino. Não foi sua Alteza quem notificou essa serva. O peito de Jasmine saltou ligeiramente, e no fundo de sua mente, ela suspirou impotente. Como esperado? Mais cedo quando ela investigou as profundezas do penhasco fim das nuvens, ela encontrou bestas diabólicas sombrias dentro do abismo escuro e foi forçada a usar seus poderes da Vinos. Naquela época, ela já sentiu que era tudo menos reconfortante. Os doze deuses estelares eram ramos da mesma árvore e os indivíduos que herdavam os poderes dos deuses estelares possuíam um traço único para se detectar. O reino do deus estelar estava extremamente longe desse lugar e era aparentemente impossível detectar dessa distância. No entanto, se houvesse um deus estelar que coincidisse estar um pouco mais perto. Com o grau de poderes da Vinos que ela desencadeou nas profundezas abissais naquele dia, havia realmente a possibilidade de ser detectado. Incrivelmente, hoje, este pior caso se transformou em realidade. Cunhado, exatamente o que está acontecendo? Perguntou-se a Iwamba. Quem é essa, mulher muito estranhamente vestida? Ela parece conhecer sua mestra. Poderia ser alguém poderoso como sua mestra? Iwuchi não respondeu, e na verdade não conseguiu responder. Sua mente era uma bagunça caótica. Uma bagunça caótica sem precedentes. De como Flor da Lua estava se dirigindo a Jasmine e a expressão que ela estava tendo ao enfrentar Jasmine, Iwuchi já havia descoberto que essa Flor da Lua era definitivamente alguém que residia no mesmo mundo que Jasmine. Havia uma possibilidade extremamente alta de estar aqui para procurar Jasmine. Recordando o comportamento anormal que Jasmine teve essa manhã. Provavelmente, ela já deve ter percebido que Flor da Lua estava próxima naquela época. Em outras palavras, ela não queria ser encontrada. Esta Flor da Lua estava se dirigindo a Jasmine como sua alteza, mas seu tom e postura não demonstraram o mínimo de respeito, como se seu status não fosse menor que o de Jasmine. Como Iwuchi pensou, Jasmine sentiu que Flor da Lua estava rapidamente se aproximando nessa manhã. Assim, ela se separou de Iwuchi e selou completamente sua presença, tentando escapar da percepção espiritual de Flor da Lua. No entanto, ela nunca esperava que Flor da Lua realmente tentasse Iwuchi. Jasmine mantinha-se viva ao colocar sua alma em Iwuchi por exatamente sete anos, então Iwuchi realmente carregava a aura de sua alma e também era muito densa. Seu corpo também carregava a aura de Iwuchi, não importa se fosse sua vida ou sua alma. Portanto, não teve escolha se não revelar-se. Caso contrário, com o quão louca a Flor da Lua era, Iwuchi definitivamente morreria. Então, por que você estava perto desse planeta? Jasmine questionou friamente. Naturalmente, é uma ordem do meu rei. O dedo de Flor da Lua deslizou de seus lábios e continuou por seu pescoço liso antes de parar a clavícula, onde ela gentilmente girou um fio de cabelo brilhante. Alguns anos atrás, havia rumores de que sua alteza ainda estava viva. Esta serva não acreditou, mas meu rei queria que essa serva recuperasse sua alteza, não importa o que fosse necessário. Esta serva não tem escolha se não cumprir as ordens do meu rei. Nesses poucos anos, essa serva estava passeando por aí. Nunca esperava que eu realmente conseguisse encontrar sua alteza de verdade. Alguns anos atrás, como você descobriu que eu ainda estava viva? As sobrancelhas de Jasmine, que já estavam afundadas antes, afundaram ainda mais profundamente neste momento e sua voz de repente carregou uma intenção de matar o gelo. Eu entendo agora, foi a besta devoradora de universos. Naquela época, quando a profunda arca primordial atravessava o espaço, para proporcionar condições extremas para que Untie se cultivasse, Jasmine interveio fortemente com o fluxo espacial da profunda arca primordial. Uma vez, dentro das fendas do espaço, encontrou duas bestas devoradoras de universos. Uma morreu e uma fugiu. As bestas devoradoras de universos foram um dos números extremamente pequenos de bestas únicas que conseguiram sobreviver desde a era primordial. Seus números eram extremamente pequenos e residiam em fendas espaciais, tratando o espaço como sua forma de alimento. Como suas experiências e conhecimento eram extremamente amplos, no momento em que lançou um ataque, eles conseguiram distinguir seus poderes e identidade com um olhar. Se o reino do Deus Estelar descobriu que ela não havia morrido há alguns anos atrás, então essa besta devoradora de universos foi a única possibilidade. Sua Alteza com certeza é inteligente. Flor da Lua disse com uma risadinha. Não é de admirar que sua Alteza ainda não tenha morrido depois de ter sido atingida com o veneno absoluto matador de deuses. Então, você abandonou o corpo que estava infectado com o veneno demoníaco e anexou sua alma à outra pessoa. Se esta serva não se engane, esse alguém deve ser aquele belo irmão mais novo ali. Jasmine Não só esse irmãozinho se parece bonito, sua força vital é surpreendentemente exuberante, não é de admirar que ele possa ser escolhido por sua Alteza. Rê, 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 rê. Flor da Lua riu como uma flor retorcida. O que ela absolutamente não esperava era que o veneno demoníaco que Jasmine foi atingida naquela época não só se espalhara por todo o corpo, mas também havia penetrado em sua alma. Se fosse apenas o corpo de alguém infectado, ainda poderia proteger sua alma abandonando o corpo. No entanto, se o veneno tivesse se infiltrado na alma também, com o terror do veneno absoluto matador de deuses, mesmo no plano do poder em que estavam, sem dúvida, eles certamente morreriam. Definitivamente não havia sorte nem fortuna para falar. A menos que possuíssem a pérola de veneno do céu ranqueada em quinto entre os profundos tesouros celestiais. Jasmine deveria enfrentar certamente a morte naquela época, mas no último momento, ela encontrou Yun-Chi, que possuía a pérola de veneno do céu. Seu destino foi assim alterado por causa de Yun-Chi e Yun-Chi também foi virado de cabeça para baixo por causa dela. Mas, por sua aparência, sua alteza parece ter reconstruído seu corpo não há muito tempo e seus poderes da Vinos só foram restaurados em 10%. É melhor assim também, caso contrário, esta serva teria sido incomodada. Flor da Lua inclinou os lábios para cima, tanto a voz como a expressão ainda eram suaves e frágeis. Se essa serva soubesse sobre isso, não teria informado o meu rei de que eu descobri sua alteza de antemão. A luz nos olhos de Jasmine de repente ficou fria. Você informou, essa pessoa. Claro. Os dedos de flor da lua ainda estavam brincando com seus próprios cabelos. Sua alteza claramente descobriu essa serva, mas não só não procurou essa serva, mas dissimulou a sua presença e jogou um jogo de esconde-esconde com essa serva. Evidentemente, você não quer voltar com essa serva, certo? Em termos de força bruta, essa serva também não pode vencer a sua alteza. É realmente preocupante, por isso essa servente não teve escolha se não enviar uma transmissão de voz para informar meu rei. Como eu sabia que os poderes Davinos de sua alteza haviam caído nesta medida? Aí, se essa serva deseja levar sua alteza, não importa o que, no estado em que sua alteza está atualmente, você não poderá resistir no mínimo. Ruff! O rosto de Jasmine era inexpressivo. Embora eu não deseje retornar, ainda haverá um dia em que eu retornarei a esse lugar. Desde que fui descoberta por você, parece que não posso nem esperar retornar agora. Para Jasmine, era muito claro que se o rei de flor da lua soubesse de seu paradeiro, sua vontade de permanecer aqui não era mais possível. Caso contrário, essa pessoa pode fazer uma viagem aqui pessoalmente. Se isso realmente acontecesse, então as consequências seriam, basicamente, desastrosas. Mas, eu preciso de dez dias, os olhos de Jasmine estreitaram um pouco quando ela disse friamente. Dez dias depois, depois de ter feito tudo o que eu quero fazer, vou voltar com você. Jasmine, o coração de um típulo, uma batida pelas palavras de Jasmine e gritou involuntariamente. Diante dos olhos afiados e frios de Jasmine, flor da lua simplesmente sacudiu a cabeça com um sorriso. Claro que você não pode. O meu rei deu a esta serva uma ordem muito pesada de que, se eu visse sua alteza, então terei que voltar imediatamente com sua alteza, sem um único momento de atraso. Esta serva não se atreve a desobedecer a ordem do meu rei, você sabe. Além disso, sua alteza até se escondeu dessa serva mais cedo. Se sua alteza fugir secretamente nesses dez dias, então esta serva será severamente castigada por meu rei. Desde que eu já disse que vou voltar com você dez dias depois, então não vou quebrar minha promessa. A voz de Jasmine ficou ainda mais fria, além disso, embora eu tenha apenas dez por cento dos meus poderes da Vinous atualmente, se eu não estou disposta, ainda assim não será tão fácil para você me levar de volta pela força. Sua alteza, não seja tão teimosa. Flor da lua não hesitou nem se preocupou com as palavras de Jasmine, mas sorriu de forma ainda mais encantadora do que antes. Sua alteza estava jogando esconde-esconde com esta serva mais cedo, mas por causa desse lindo irmãozinho, você ainda veio encontrar essa serva de sua própria vontade. Parece que o irmãozinho é muito importante para sua alteza, ou? A expressão de Jasmine mudou ligeiramente. Ele é um discípulo que peguei enquanto estava aborrecida e não tinha nada a fazer. Discípulo. Oh esta criada com certeza está chocada. Com a personalidade de sua alteza, você também está interessada em assumir um discípulo também. Os encantadores olhos de flor da lua se estreitaram em fendas, e a intenção sorridente no canto de seus lábios ficou ainda mais expressivo. Se sua alteza insiste em não retornar imediatamente, essa serva ficará realmente incomodada. Mas, se meu rei descobre que sua alteza não está disposta a voltar para casa por causa de um certo alguém neste planeta de baixo nível, essa serva se pergunta o que acontecerá. Você? Você se atreve a me ameaçar? Além disso, eu tenho uma boa notícia que eu definitivamente devo informar sua alteza imediatamente, disse flor da lua com um sorriso alegre. O novo herdeiro do Deus Estelar Lobo do Céu já apareceu. Deus Estelar Lobo do Céu, Jasmine de repente ergueu a cabeça. Quem é esse? Deus Estelar Lobo do Céu era o poder do Deus Estelar que seu herdeiro herdou naquela época, então teve alguns sentimentos especiais em relação ao poder do Deus Estelar Lobo do Céu. Os poderes da Vino ou Estelar definitivamente não poderiam ser herdados por qualquer pessoa. Havia requisitos extremamente elevados para os herdeiros. Aptidão, físico, compatibilidade, nenhum desses três não apresentava requisitos extremos. Depois de uma geração do Deus Estelar ter caído, encontrar o próximo herdeiro adequado geralmente exigiria várias centenas ou mesmo vários milhares de anos. Atualmente, havia apenas menos de dez anos desde que seu irmão tinha caído, mas um novo herdeiro já havia aparecido em tão curto espaço de tempo. Essa pessoa é, o rosto de flor da lua revelou um sorriso misterioso, Princesa Kaisi. O corpo de Jasmine de repente agitou como se tivesse sido atingido com um raio, o que você disse? Sua Alteza, você ouviu isso corretamente. É a Princesa Kaisi. Aparentemente muito satisfeito com a reação de Jasmine, o sorriso de flor da lua ficou ainda mais satisfeito. Além disso, a compatibilidade entre a Princesa Kaisi e o poder do Deus Estelar Lobo do Céu conseguiu um grau perfeito nunca antes visto na história. Como esperado de... Cali-se. Jasmine apertou os dois punhos, seus dois braços frágeis tremiam levemente sem parar. Até sua aura se tornou caótica. De longe, com os olhos fixos em Jasmine o tempo todo, o coração e a alma de Yunte estavam em causa absoluto. Porque ele podia sentir que Jasmine estava enfurecida, ansiosa, e um pouco com medo. Ele não conseguiu entender a conversa e, além disso, ele não teve o mínimo de força para intervir nos assuntos em seu nível. Ele só podia olhar e ouvir. Seu coração e alma estavam cheios de preocupação por Jasmine, e também... o medo de possivelmente perder Jasmine. A respiração de Jasmine ficou apressada. Depois de um longo tempo, ela finalmente conseguiu acalmar-se e o tremor de seu corpo gradualmente parou. Ela levemente levantou a cabeça, respirou fundo e disse friamente, Tudo bem, eu voltarei com você agora mesmo. Agora, isso é você sendo obediente, sua Alteza. O sorriso de flor da lua era como uma flor. Vendo sua Alteza voltando com segurança, meu rei definitivamente ficará feliz. Mas, você deve me prometer uma coisa. Oh! Flor da lua inclinou ligeiramente a cabeça. Os olhos de Jasmine ligeiramente caíram quando ela olhou para Yunte e suas linhas de visão se cruzarão. Mas apenas um momento depois, Jasmine afastou os olhos. Depois que eu voltar, você não tem permissão para falar com essa pessoa que tomei um discípulo e você não tem permissão para dizer nada relacionado a esse lugar. Uma vez que tinha chegado a isso, ela não tinha outra escolha. A ameaça de flor da lua era muito evidente. Se ela não lhe obedecesse agora, então ela informaria a essa pessoa desse lugar. Mesmo que todo o continente céu profundo fosse destruído, ela definitivamente não piscaria o olho. Mas Yunte e... Oh! A flor da lua sorriu levemente de maneira obediente, como se ela não estivesse nem um pouco surpresa com o pedido de Jasmine. Como essa serva pode ousar desobedecer a sua alteza? Esta serva foi simplesmente ordenada a trazer sua alteza de volta, então eu nem me incomodaria em informar meu rei sobre esse lindo irmãozinho. Rê 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 rê! Flor da lua estava sorrindo com ternura, mas no fundo de seus olhos que estavam cheios de luz encantadora, um estranho brilho ligeiramente cintilou. Bom? Jasmine lentamente assentiu. É melhor você manter suas palavras, caso contrário. Aia, sua alteza, não revele um olhar tão assustador, essa serva não é tão corajosa. Flor da lua fez uma expressão amedrontada e delicada. Além disso, sua alteza é claramente consciente de que esta serva odeia pessoas que contam mentiras demais. Ruff! Jasmine virou-se. Antes de irmos. Desde que ele e eu somos afinal mestra e discípulo, eu tenho algumas palavras para ele. Tome como uma forma de adeus. Você não pode. Flor da lua. Quando Flor da lua acabou de expressar sua rejeição, os olhos de Jasmine de repente se voltaram para ela, matando a intenção que ela tinha, vindo dos nove infernos a impedi-la de falar ainda mais. É melhor você não levar as coisas longe demais. Já concordei em retornar imediatamente com você. São apenas algumas simples palavras de despedida final com meu discípulo. Se você se atreve a repetir o mínimo de bobagens novamente, uma vez que eu recupere minha força, eu tenho dez mil maneiras de arruinar seu rosto até o ponto em que nunca mais se recuperará. Você será transformada em uma existência que não parecerá nenhum humano nem um fantasma. Você quer me testar? O sorriso no rosto de Flor da lua ficou rígido por um momento e quando ela sorriu de novo, já fez um pouco forçada. Evidentemente, ela estava assustada de verdade. Tudo bem, tudo bem. Esta serva não disse que não concordaria. Ruff! Jasmine retraiu a intenção de matar e deixou de olhar Flor da lua novamente. Descendo lentamente do céu, pousou ao lado de Yun-Tie. Jasmine, vendo a garota com quem ele não poderia estar mais familiarizado de perto, Yun-Tie falou ligeiramente. Sua voz era tão baixa que mesmo ele não conseguia escutar ela claramente. Todas as pessoas não relacionadas, sumam. Jasmine levemente murmurou, e de repente acenou sua pequena mão. Um tornado girou no ar. Entre os gritos de choque que encheram o céu, as pessoas vizinhas, mesas, cadeiras e até o salão principal da Fênix foram varridos pelo tornado, e depois foram jogados para longe. Em um instante, um espaço vazio terrivelmente plano apareceu em uma área de três quilômetros ao redor deles, nem uma única sombra humana ou um pouco de detritos podiam ser vistos. Os dois eram os únicos no centro deste mundo. Então, vamos nos reunir no centro deste mundo. Ojo é o centro do �ibo, por a Sara czasie que ainda se trata de acertar deles é por exemplo. A gente tem a galera que está mais fel printer. Prioridade do caso de hoje em que seządian tem como poder o centro deste mundo. Com a terceira da Fênix todo. Primeiro que é o다o timorril de cima de fac rejoice vives.